Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o vídeo de hoje é com um tema que eu amo, eu amo cores e amo arco-íris. Vocês me pedem sempre vídeos assim, então hoje tem muita ideia legal. E a primeira ideia é com a minha marca queridinha do coração, Santa Fé, usando feltros coloridos. Vamos lá? Siga a Dani Martinez no Instagram. Vamos usar feltro e comecei com a cor laranja. Recortei na medida de 20x7cm e usando régua e lápis, fui marcando ali uma distância de 3cm. E aí eu passo cola e faço uma dobra no feltro, encostando a ponta ali nas marcações que eu fiz. Depois é só ir passando cola em cima da dobra e dobrar novamente. Depois repete mais uma vez, ficando assim, dobradinho, bem certinho. E nós vamos precisar de 5 partes iguais a essa. Feita as 5 partes, nós vamos colar uma na outra. Passa a cola ali sempre entre uma e vai juntando assim, deixando bem juntinho. Só presta bem atenção para que o final da colagem fique ali sempre pro mesmo lado, ok? E aí eu já tenho um grupinho com 5 faixinhas. E vamos fazer o mesmo com outras cores. Eu fiz o amarelo, o azul, rosa bem clarinho, rosa médio, verde água, roxinho, azul bem clarinho, pink e verde folha. Totalizando aí 10 cores. Separo então todas e vou usar uma moldura de quadro branca. Aí eu já comprei desses aqui que vem com apoio atrás, pra colocar foto como porta-retrato mesmo. Separo essa parte e vou colar ali por dentro os feltros. O que é muito importante, gente. No começo do vídeo eu falei que cortei 20cm de largura porque é a medida do meu quadro. Quando for fazer o seu, corte a largura do seu quadro por 7cm, ok? Aí faz as dobras, cola tudo e vai colando tudo ali por trás. E cada vez que você colar uma cor, vai deixando ele bem apertadinho. Passa a cola e segura até a cola secar. E o meu quadro, gente, deu um total de 10 cores. Observe o seu, se precisa de mais ou menos. Mas quanto mais apertadinho juntinho ficar ali os feltros, melhor é pra encaixar as letras. E aí com tudo encaixado ali, eu vou colar aqui atrás o meu fundo. Passo cola em cima de tudo mesmo e coloco o fundo do quadro. E pra escrever os recados aqui na frente, eu comprei na internet essas letras brancas. São próprias pra letreiro. Daí destaquei todas elas e coloquei ali num potinho e fui escrevendo. É só encaixando as letras ali no feltro. E olha como fica muito legal. Eu escrevi meu nome, Dani Martinez. Um pedido pra vocês curtirem o vídeo, claro. Porque o nosso DIY foi feito com muito carinho. E tá pronto o quadro, gente. Ele pode ficar ali na decoração com uma frase que você ama e se inspira. Ou pode também anotar recados pra não se esquecer. E olha só a mistura dessas cores, gente. Ficou um arco-íris muito legal. Eu amei demais. E na decoração deu aquele tchan. Ficou perfeito. Mas você em casa pode fazer ele todo de uma cor só também, viu? Só escolhe uma cor que combine com o seu cantinho. E pra comprar feltro sem sair de casa, eu vou deixar aqui embaixo o site da loja da Santa Fé. Tem várias cores lindas, tem estampado e tem TNT também pra quem tá fazendo máscara descartável em casa. E agora vamos lá que tem mais ideias de arco-íris. Clique aí no gostei. Pra essa ideia eu vou usar EVA branco e recorto na medida do molde do arco-íris. E vou usar também papelão fino. Corta eles assim na direção que as tiras onduladas ficam aparecendo no comprimento, numa largura de 6cm. E usando qualquer objeto redondo, vamos modelar o papelão pra que ele fique curvado. Por isso é importante estar na direção da ondulação. E aí nós vamos colar o papelão em todo o contorno do arco-íris. Deixando aproximadamente 3mm sobrando nas bordas. Vai colando ali pedaços até preencher toda a volta. E agora sim, pra esconder o papelão, nós vamos colar por fora tiras de EVA branco, também com 6cm de largura. Ficando assim, olha só. Pro próximo passo nós vamos usar agulha e linha de crochê branca. Fure com a agulha de dentro pra fora. Dê um nó na ponta da linha e puxa, deixando ela suspensa desse jeito assim. E vamos repetir isso 5 vezes, tendo duas linhas em cada ponta do arco-íris e uma no meio. Olha só. E na ponta de cada linha, eu vou colar um mini pregador. Eu tinha esse aqui que super combinou com o arco-íris. Daí é só passar a cola quente no pregadorzinho e fixar a linha ali. E cola um pregador em cada ponta, separe e vamos recortar mais uma vez no EVA o molde do arco-íris. E agora é hora de colorir. Essa parte, gente, é muito gostosa. Praticamente uma terapia. E eu fui seguindo essas cores aí, com marcadores coloridos que eu tinha em casa. Mas funciona também com canetinha. Só não esqueça de esperar secar de uma cor pra outra. Pra você não correr o risco de encostar o dedo e sair manchando tudo, ok? Outra dica, eu marquei cada parte do arco ali no EVA usando agulha. Assim consigo ver cada espaço que devo pintar, sem ficar a marca de lápis ali estragando meu desenho. Ah, e essa parte dos arcos também tem no molde, ok? E olha que lindo que ficou meu arco-íris, gente. Mas pra dar um brilho extra, eu tô usando esmalte com glitter. Vou passando ali por cima de todas as cores. Mas essa parte é opcional, ok? Por fim, usando esmalte branco e palito de unha, eu desenhei alguns brilhos por cima. E olha que maravilindo que ficou. Agora é só pegar então novamente a base do arco-íris e colar o arco-íris pronto ali em cima. E tá pronto o nosso painel! Você pode colar ele na parede ou pendurar. Eu fiz uma argolinha feita com fita de setinha ali atrás e coloquei no prego. E vamos colocar uma foto em cada pregador. Olha como fica demais! Eu amei muito esse painel suspenso, gente! E as fotos, quanto mais coloridas, mais complementam o trabalho. Ah, e eu imprimi as minhas fotos duas vezes na medida de 5 por 5 centímetros. E colei ali uma nas costas da outra. Assim, conforme ela for girando, vai continuar aparecendo a foto. Muito legal, né? Siga a Rick Ordonez no Instagram! Pra essa ideia, eu vou aproveitar uma lata grande dessas tipo de mucilon, neston, sabe? Retiro ali a tampa e vou decorar em toda a volta com tiras de EVA. Eu dividi ali a altura da lata com tampa por 5. No meu caso, deu 5 tirinhas de 2 centímetros cada. E aí, colei ali azul, rosa, amarelo, verde, lilás e rosa mais clarinho. Colei em toda a volta e separei. Pro próximo passo, recortei uma tirinha de 10 por 1 centímetro e meio. Encontrei ali o centro, passei cola e colei as duas pontas se unindo ali no meio. E pra envolver essa parte aí colada, eu recortei uma tirinha de 1 por 4 centímetros. E colei assim, finalizando tipo um lacinho. E é só repetir cada um de uma cor da tira da lata. Daí, pega novamente a lata e vamos colar ali. Começa de baixo pra cima. Colando sempre o meio do lacinho ali, um encostando no outro, fazendo tipo uma escadinha. Agora a lata já tá pronta e vamos decorar a tampa. Usando cola quente e EVA branco, eu recortei um círculo do tamanho da minha tampa e colei ali. Em volta, eu vou colar EVA branco com glitter, cortado tipo uma nuvem comprida assim. Ah, essa nuvenzinha aí tem no molde também, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. O próximo passo é cortar tiras de 14 por 1 centímetro. Um de cada cor do arco-íris da lata. E é só ir colando uma tira sobre a outra. Passa cola e cola em cima. Passa cola e cola em cima. Vai assim até o final. E olha que legal que fica. Com essa parte pronta, é só colocar um pingo de cola de cada lado da tampa. E colar ele assim, fazendo um formato de arco-íris, tipo uma alcinha. E o porta-treco de arco-íris tá pronto. Agora é só fechar a lata e usar pra organizar e decorar. Lembrando, gente, que a tampa funciona de alça quando tá fechada. Mas não funciona pra puxar e abrir, viu? Se você fizer isso, vai rasgar. Mas o resultado ficou perfeito, gente. Um porta-treco super fofinho. Mas também, fazer uma ideia com arco-íris não tem como dar errado, né? Eu amo muito coisas coloridas, gente. E vocês também gostam? Aí olha só. Ali dentro, você pode guardar o que preferir. Cabe inúmeras coisas. Se inscreva no canal! Pra esse DIY, eu vou usar feltro Santa Fé. E recorto no formato do coração do molde. E usando uma tesoura decorada, essa daqui ela é onduladinha. Eu fui cortando toda a volta do coração pra ficar assim, ó. Bem lindo! Olha que demais! Depois, eu fui fazendo o mesmo com corações em outras cores. E posicionei assim um do lado do outro. Pra deixar elas assim juntinhas, eu vou usar uma linha de crochê branca. Passo a cola ali e colo a linha bem retinha. Agora, usando o EVA branco, eu recortei o coração menor do molde. E colei ali por cima pra esconder a linha. É só colar um em cada coração. E é assim que fazemos um varal decorativo. E eu acabei fazendo mais cores e agora é só colocar na parede. Eu prendi as pontas e o meio. E ficou assim, ó, bem lindo. Como o tema do meu vídeo é arco-íris, eu fiz nas cores amarelo, laranja, vermelho, roxo, azul e verde. E dá pra decorar o cantinho de estudo, cantinho de trabalho, de make ou até mesmo a cabeceira da cama. Em qualquer lugar que você colocar, vai dar um ar colorido e divertido. E eu gosto assim, de ideias fáceis que ficam lindas na decoração. E eu quero agradecer a Santa Fé por estar mais um vídeo juntinho aqui da gente. Vou deixar aqui embaixo o link do site deles. Pra você que tá em casa e quer fazer alguma coisa, dá pra comprar o feltro pela internet. Obrigada a você também por estar sempre aqui juntinho comigo. Comenta aqui embaixo qual foi a sua ideia favorita de hoje. E eu vou ficando por aqui. Super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto